Ladies and gentlemen, boys and girls, esse meu amigo me mandou uma mensagem dizendo Teacher, you have to help me out, você tem que me ajudar E esse meu amigo disse que vai ter uma negociação com um tough guy O tough guy é um durão, um cara durão, um machão Você conhece esses tipos machões aí E ele disse, eu queria ser um tough guy, um durão também E ele falou logo comigo Eu tenho essa cara I look like a tough guy Eu pareço com um tough guy I look like a tough guy, but I'm a flower inside But I can help him Eu posso ajudar ele porque eu tenho as manhas, eu sou um tough guy, vamos lá Ok, alright, let's do it, let's start Stand up straight and tall Excuse me, are we a teapot? Untuck your shirt Just one side Olha só que interessante, quando você tá com a camisa pra dentro, engomadinho A sua camisa está tucked in Ou então, você tá com a sua shirt tucked To untuck your shirt é usar ela pra fora I know you hate this, I know you hate it Well, look at it Well, that's fine, you don't have to be neat all the time Neat, né? Com certinho, engomadinho Now, adjust yourself No, 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 not there, not there The package Oh, the package Né? O pacote Né? Entendeu? The family jewels Que também é uma outra Family jewels, né? As joias da família The package Come on, man Grab them Grab them Grab them Se eu falo junto, grab them, né? Agarra eles, segura eles, né? Grab them Ok, let's say you're in a bar Vamos pensar nessa situação Vamos dizer que você tá num bar Let's say you're in a bar Now, repeat after me Yo Yo Hot damn Hot damn Expressão boa Hot damn What a fabulous window treatment What a fabulous That was a trick Foi uma pegadinha Now, we're getting to a very critical moment, ok? If you have this meeting at a bar Se tivesse um conto num bar E tocar alguma música Não Não dance Oh, come on! Tough guys don't dance They move a little bit You know But they don't dance This is your ultimate test Ultimate O mais importante O principal Your ultimate test Não, não, rapaz Oh, rapaz Não Não é pra dançar, bro Eu falhei Mas fazer o quê? Ele foi logo chamar o Teacher Matias, né? Eu sou do lema Be Yourself Seja você mesmo Quer dançar? Dance Não quer não dance O intuito, novamente, é só pra que você aprenda Algumas palavras Se divirta um pouco I hope you enjoyed this I will see you next time And Whoa Anybody could be that guy Yeah Night is young and the music's fine Woo Okay Whoa With a bit of rock music Everything is fine You're in the room for dance Yeah 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 Obrigado.